Vem ouvir a voz do meu cantar, sou leão de Nova Iguaçu, maravilhas vou contar, Mas vindo, vindo do alho em mar, aqui chegaram os navegantes, para essa terra desgravar, Os índios, filhos desse chão, sem vacilação, não aceitaram a escravidão, Mesmo assim, os portugueses se envolveram, dando início a fute de a nação, Terra boa, tudo que se planta dá, faltou força pro gigante despertar, Vem comigo! Terra boa, tudo que se planta dá, faltou força pro gigante despertar, Aqui então, foram buscados na África, os negros, já na colonização, A minha velha guarda, no trabalho pesado, eles foram castigados, era só lamentação, Os imigrantes, vieram em busca de riquezas, aumentando a miscigenação, Surgindo, esse povo alegre, barulhinho, relato, espado, de morenos, negros, de mamelucos, Tudo isso quer dizer Brasil, Carapitada, somos seta campeões, hoje a cena é nossa arte, batem fortes corações, Carapitada, somos seta campeões, hoje a cena é nossa arte, Carapitada, somos seta campeões, hoje a gente é nossa arte, A voz do meu cantar, o leão de Nova Iguaçu, maravilhas vou contar, lindo do ar e mar, aqui chegaram os alemães, para essa terra desgavar. O Jesus, que nos fez de chão, sem vacilação, não aceitaram a escravidão, mesmo assim, os portugueses que governam, dando início à miscigenação, terra boa, tudo que se planta dá, falta a força para o gigante despertar. Terra boa, tudo que se planta dá, falta a força para o gigante despertar, então, foram buscados na África, os negros, já na colominação, no trabalho pesado, eles foram castigados, era só a minha tração. Os imigrantes, que é a imposta de riquezas, aumentando a legislação, surgindo, esse povo alegre, barranil. Música Música Música